A mamãe tá pronta! Eu tô pronta! E você, tá pronta? Também! Você sabe onde a gente vai hoje? Não! Você quer saber? Sim! Vai pra Notting Hill! É, Notting Hill! Isso! Olá! O vídeo de hoje mistura um pouquinho do vlog que a gente fez filmando e aproveitando a Alice curtindo o nosso passeio mas também eu aproveitei pra compilar umas dicas pra quem pretende visitar Londres pra quem quer conhecer Notting Hill e mesmo pra quem nunca vai vir pra cá mas queria conhecer um pouquinho mais porque tem curiosidade É, nosso passeio, como eu já falei, em Notting Hill desde que eu comecei a fazer esses vlogs mostrando mais Londres acho que é o destino que mais me pedem provavelmente por causa do filme o famoso filme Um Lugar Chamado Notting Hill se você ainda não assistiu é um filme, uma comédia romântica da década de 90 se eu não me engano mas ele é muito gostoso de assistir ele é com o Grant e com a Julia Roberts eu tinha assistido lá na época e nunca mais tinha assistido depois que eu mudei pra Londres eu assisti de novo e pra ver se eu tinha gostado só porque na época eu gostava de comédia romântica e tal mas não, eu adorei o filme mesmo agora depois de muitos anos ele é realmente muito gostoso de assistir então já fica uma dica de filme aí já incluímos no meio de um vlog uma dica de filme mas enfim, muita gente me pede muita gente que assiste o filme não sabe que Notting Hill é um bairro de Londres mas é sim um bairro de Londres e a gente aproveitou a visita da minha dinda pra ir passear lá e aí além do passeio eu pensei ah, vou aproveitar o momento e vou fazer um vlog porque fazia um bom tempo que a gente não ia pra lá a gente, quando eu tava lá eu me dei conta que a gente a última vez que a gente tinha ido foi antes da pandemia a gente tem uns amigos que moravam lá então a gente ia muito pra lá por muito tempo só que eles mudaram e depois que eles mudaram a gente acabou não indo mais mas aí vou mostrar hoje pra vocês o que eu acho legal de ver no passeio eu aproveitei pra mostrar pra minha dinda o basicão assim do que eu gosto e aí vou mostrar pra vocês aqui também E o que você tem na mão ainda? Um guarda-chuva Por quê? Porque vai chover Então tá bom Vamos levar o guarda-chuva pra gente se proteger da chuva Mãe, você tá bom? Tô Vamos se proteger da chuva juntinha Vamos então Então venha Então vamos É muito Ai, o quanto você me ama? É muito Você me ama tudo isso? É Eu amo a chave Assim? O que você viu aí, amor? A Elsa Eu adoro esse chave Se você quiser ir lá, a gente vai, tá? Tá Eu adoro a Elsa Então dá tchau pra Elsa que a gente tá indo Tchau Elsa Tchau Tchau Tchau, Carpa Bom, só pra vocês entenderem A rua principal do bairro é a Porto Belo Road Então tem duas maneiras de fazer esse roteiro mais ou menos que a gente fez É começando pela parte de baixo, olhando no mapa da Porto Belo Ou na parte de cima A gente resolveu começar pela parte de cima Porque depois do passeio em Notting Hill a gente resolveu ir pro Holland Park Essa é a primeira dica que eu acho que vale Quem tem mais tempo, mais energia É uma bela de uma caminhada Mas eu gosto de incluir junto Porque o Holland Park é lindíssimo Tem muita coisa legal que vale explorar por ali Então eu costumo fazer esse passeio em combinado Notting Hill com Holland Park Tem gente que faz com Ride Park também Que também não é longe Então acho que vê aí no planejamento de vocês que fica melhor Mas por esse motivo a gente começou pela parte de cima do mapa Eu vou botar um mapinha aqui também pra vocês verem Que é em Ladboe Grove Perto da estação de metrô Se vocês começarem pela parte de baixo Notting Hill Gate é a estação mais próxima A gente resolveu ir num dia de semana Porque nos dias que a minha dina ia até aqui Ia ter greve de metrô no sábado Muita gente vai no sábado e gosta mais do sábado Porque no sábado tem uma feirinha de antiguidades Feirinha de rua Com muita, muita, muita coisa pra ver lá também E é uma alternativa Mas os passeios são totalmente diferentes Quando você vai em dia de semana e final de semana Tem bastante coisa extra ainda pra ver Mas fica bem cheio Especialmente em alta temporada Mas eu acho que o ano inteiro assim Fica muito cheio Então aí vai depender um pouco O tipo de passeio que você quer fazer É muito legal também Eu prefiro, como eu já fiz mil vezes o passeio Eu prefiro ir num dia de semana Que é mais tranquilo E ainda assim eu acho que tem muita coisa pra ver Mas fica a dica também pra quem quer explorar a feirinha Tem muita coisa extra ainda pra ver na feirinha Que é no sábado Então o passeio começou A gente começou a passear pelas lojinhas Vendo ali as casinhas E aí eu falei pra vocês Pra seguirem a direção da Porto Belo Road Mas a parte de ver casinhas coloridas Que é um dos pontos altos do bairro Ou casinhas bonicas Eu falo casinhas Mas são umas casas maravilhosas Imensas, caríssimas Enfim São muitas casas lindas que tem lá E a maioria dessas casas Essas coisas bonitinhas Porque eles tem uma paleta de cores Que eles não podem fugir delas Por isso que fica nesses padrõezinhos legais Andando pelas transversais dessas ruas Então se vocês quiserem explorar Às vezes ir pra uma rua transversal Talvez vocês descubram lugares Que vocês achem muito lindos, tá? Mas seguir como guia a Porto Belo Road Eu acho que é um bom começo Tem uma paralela a ela Que agora eu não vou saber o nome Mas é, olhando para o esquerdo do mapa Que tem também muitas lojas Restaurantes, cafés Umas coisas muito fofas Uns lugares muito bonitinhos Ó, a Porto Belo Road é ali Mas aí se você se desloca um pouquinho Aqui, ó Tem muitas casinhas lindas Que eu vejo que eu gosto de Caminhar por um lugar mais tranquilo Ou se não a Porto Belo Que daí tem aquele movimento É diferente, rapaz Logo na descida Quando vocês estão andando pela rua Tem um lugar onde tem a porta azul Famosa do filme Vou botar o endereço dela aí Eu esqueci de passar por ela Porque eu acho ela levemente irrelevante É uma porta de entrada De um prédio Uma porta comum Que não tá nem muito bem conservada E que não tem nada além de uma porta Uma porta azul Ali no meio da rua E as pessoas vão ali Pra bater fotos Então, né? Mas não tem nada E aí, andando ainda pela rua Mais adiante Um pouco também numa transversal Fica a lojinha A livraria do filme Ela tem a fachada Eu acho que a fachada original É igual do filme Eu não sei exatamente Se tá tudo exatamente igual Mas é a livraria Que foi filmada O filme mesmo Dentro ela é diferente O que foi gravado no filme É diferente de como ela é dentro Mas a fachada A parte de fora é igual Aquela livraria famosa Você quer tirar uma foto Da sua livraria? Não quer? A gente quer aparecer de carrinho Lá do papai ali E da mamãe? Pode ficar no carrinho Indo olhando adesivo Vai lá e fica olhando adesivo ali na frente Tá? Que aí eu tiro foto de você E a mamãe juntos E aí ali também Tem um monte de gente Que para pra eu ter foto O tempo inteiro Ali eu lembrei de Na verdade eu tinha passado uma quadra E eu lembrei E a gente acabou voltando Pra eu poder mostrar pra vocês E mostrar pra minha dina também Deixa eu deixar a observação Que tem muita gente Eu já vi muita gente Passando por uma livraria parecida Com uma fachada parecida E com uma capa do filme Na Porto Belo Road E achando que estava na livraria do filme Mas não é Eles se aproveitam E fazem um marketing parecido Mas não é a que existe Na Porto Belo Road A original do filme É numa transversal Vou botar o endereço aqui Pra vocês também Seguimos andando Pela Porto Belo Road A Alice resolveu dormir Dessa vez Eu não sei o que aconteceu Porque ela não está mais fazendo Soneca à tarde Eu acho que ela está muito cansada Dô bastante Não sei E aí A gente continuou fazendo O nosso passeio Normalmente Quando ela dorme Ela dorme no carrinho E a gente continua passeando A gente parou pra tomar o sorvete A sorveteria é bem boa ali também Aliás não é uma só Mas tem uma que é muito boa Não tinha provado ainda Já tinha ouvido falar Achei bem gostosa Tem opções de sorvetes veganos Sem leite no caso Porque eu sou intolerante à lactose Então eu sempre fico muito feliz Quando encontro sorvetes italianos E especialmente com tempestade Chocolate e morango Sem leite Então ali tinha E aí a gente passou Mais no final Desse nosso trajeto Que a gente está fazendo Que na verdade é o começo da rua Que é a parte mais pra baixo do mapa Começa a ter a parte mais de antiguidade E ali tem uma loja muito famosa De antiguidade Chamada Alice's Alice estava dormindo na hora Se não ter batido uma foto com ela Mas entramos na loja Porque tem muita coisa linda ali mesmo E eu já tinha entrado em outras vezes Mas fazia muito tempo E quando a gente entrou A gente viu que tinha Conjuntinhos de chá De bulis e canecas E bulis E a gente estava há um tempo Querendo comprar E aí a gente olhava nas lojas E não super se conectava com nenhum Achava muito sem graça Alguma coisa assim E a gente achou fofíssimas Os que tinham lá De florzinhas E resolvemos montar um conjuntinho Dava pra pegar tudo igual Mas a gente escolheu Pegar tudo diferente A gente achou que tinha mais personalidade assim E adorei Fiquei feliz com a nossa compra E aí andamos mais um pouco Mais pro começo da rua Que é mais no final do nosso trajeto Na parte de baixo do mapa Tem mais casinhas coloridas Na própria Porto Belo Tem algumas, né? Casinhas, gente, sério Se soubesse o valor dessas casas Ó, aqui é a Porto Belo ainda E aqui tem umas casinhas Mas é bem no comecinho da rua Ou no final do mundo Que você comecei Me perguntaram já Quando eu postei nos stories Se era uma região cara E sim, é uma região cara Uma região nobre, digamos assim De Londres Então não é Mesmo aluguel lá Pra comprar a casa lá É bem mais caro Do que a média Das outras regiões Então As pessoas Ah, por que vocês não moram ali? Eu adoraria, gente Mas, né? Eu acho que Talvez daqui uns anos Mas continuando Chegando no final Desse trajeto do Porto Belo Vocês chegam mais ou menos Na estação de Notting Hill Gate E aí Atrás da estação Que seria na parte Sul do mapa Vou botar aí na tela A região do mapa Tem uma Alguns quarteirões Com muitas casas Todas mais ou menos O mesmo padrão Coloridinhas Que eu levava muito Os clientes aí Pra fazer foto Essas fotos Eles queriam muitas vezes Fotos em Notting Hill Com as casinhas coloridas Então a gente ia pra essa região Ó, aqui É a estação de Notting Hill Gate Aqui é a parte sul Eu vou botar no mapa aí Onde aqui é E aqui, ó É uma rua bem escondida A entrada é bem escondida aqui Mas aí Aqui Essas ruas aqui Essas quadras Pros dois lados aqui Tem várias casinhas lindas Pra quem quer Conhecer aí Pra ter fotos Sempre falo Sobre foto O ideal é ir de manhã De manhã Geralmente os lugares São bem vazios Não tem quase ninguém Mas ali não é uma região Super Concorrida Digamos assim Eu acho que mesmo Qualquer horário Que vocês forem ir Vocês conseguem fazer Umas fotos legais Atrapalha um pouco Os carros Que ficam na rua Mas sempre consegue Algumas coisas legais Por ali O que você falou, amor? Feliz Aparece com cerveja É verdade, amor É muito parecida A palavra, né? Rima Rima Isso mesmo Você viu que aqui Tem muitas casinhas coloridas E de muitas cores, amor Tem um pés azul ali É verdade Olha pra lá, papai Vida ela pra lá Olha pra vocês Vê mais as minhas coloridas Olha lá Viu que quantas cores tem? Tem marina Blanca Azul Tem uma laranja Tem uma laranja lá Você tá vendo a laranja? Lá na frente Lá lá Depois do azul Tem uma laranja Qual você achou mais legal? Eu acho que é azul Azul clara Ou azul mais escuro? Azul clara Porque é parecido com o que? É cor da Elsa? Porque é cor da Elsa E do céu E do céu Ai, Alice acordou Quando a gente tava ali Naquela região A gente resolveu Eu tava cansada Porque gestante caminha no monte Esse dia a gente caminhou bastante Resolvemos parar numa cafeteria Uma, olhei no mapa aí Onde é que tinha uma cafeteria Geralmente eu procuro no Google Alguma por perto Quando eu não sei exatamente onde ir Pra eu sentar principalmente Paramos e comemos um doce Coisa mais deliciosa A Alice também acabou comendo Que que é isso? Você vai querer provar? Sim Quer provar primeiro? Pega, pega, pega aí Pega com a mão Isso E a atendente foi muito simpática com ela Ela adorou a Alice E daí deu um pão de presente pra ela Até achei muito fofinho O que que é isso que você ganhou? É um pão Que delícia A gente vai comer depois Quando chega pra casa Ai, que delícia Depois a gente come Ficamos um pouquinho ali Me conta aqui Um passeio de hoje O que que você escolheu? O que que você escolheu? O que que você escolheu? Pra ela perguntar pra mamãe Sacanagem Sacanagem O que que você falou? Isso foi no lixo É uma ótima escolha Ah, tá bom É grandão Isso foi no lixo Você vai comer tudo isso? Dá pra muitas pessoas Ah, que bom Que você vai dar pra gente Então vamos dividir Você vai me dar um pouquinho? Sim Cadê o papai? Ele vai pagar E seguimos Recuperei minhas forças Pra seguirmos caminho Pro Holland Park Vamos? Continua caminhando Mais lá na frente Que a gente vai no papo Agora No caminho entre Nothing Hill Gate E o Holland Park Tem uma outra região Que tem casas Muito maravilhosas também Que eu acho que vale a pena Até pra Eu gosto de ver Essas coisas lindas Assim pra me inspirar Tem o Holland Park Mills Mills aqui é quando É uma ruazinha Menorzinha Eu não sei exatamente Qual a definição Eu acho que só passa carro De quem é morador E são ruas menores Sem calçada São só casinhas Ali eu já fui fazer fotos também Porque é muito lindo São o mesmo estilo Assim de serem coloridinhas Mas as ruas Paralelas a ela Ali quase chegando No Holland Park também Tem casarões Imensos Um igualzinho ao outro A casa A rua assim De você olhar E pensar Uau Que casas são essas Todas iguais Brancas Todas muito lindas Que caixinha de puta Olha Que você tá vendo amor Tá cheio de folhas Esse carro Caiu das árvores Tá chegando perto Do outono No outono As folhas caem Sabia? Tá chegando perto Do outono Ali na frente É uma orientada Do parque Ali ó Olha essas casinhas Modestas Aqui Eu já ouvi falar Que o Beckham Tem uma casa Por ali Não sei exatamente Onde é que é Eu só sei que Olhando as fotos Eu dei um google Antes Olhando as fotos Parece ser Bem Bem naquela região Ali mesmo E só pra vocês Terem uma ideia No google Que eu dei Eu descobri Que aquela casa Vale 31 milhões De libras Calcula aí Pra vocês Quanto é que Quanto é que vale Essa casa Só pra vocês Terem uma ideia O padrão Daquelas casas Às vezes eu falo casinhas Mas são os casarões Claro Essas são maiores Do que as inocentas em Rio Não é bem maiores Na verdade São mansões Na verdade Dali A gente Claro Só deu uma passada Muito breve E foi pro Holland Park O que foi amor? O que você falou? É bem lindo Esse parque Ah é? Você tá achando? Cadê a entrada Do parque Nesse mato? Olha só Tá aqui em cima A entrada Do que é que se mata A gente vai caminhando Pelo parque Pra ver o que tem De legal aqui E marca esse relógio Ele tá dizendo Que horas abre E que horas fecha o parque Ó O parque tá abrindo agora Sete e meia da manhã E fechando as oito e meia É isso É Vamos lá então Ver o parque Que tem bastante coisa pra ver Eu vou brincar no parque Aí quando estiver aberto ainda Eu vou sair do parque E quando fechar o parque Eu vou ficar lá na minha casa Né? É Eu vou me caminhando lá pra cima Tá Porque lá cima Tem um parque E também tem outro lugar pro parque Que não sei o nome Vamos lá pra ver se a gente descobre o nome Tá? Tá Quero dar a mão Viu ver que esse dia chegou Eu vou ficar meia da mão Normalmente Por muitos anos a gente queria que ela desse a mão Nunca queria as mãos O Holland Park é outro parque maravilhoso de Londres Londres tem assim ó Milhares de parques maravilhosos Esse é mais um deles Acho que é um dos mais bonitos Na minha opinião Ele tem um pedaço muito grande Mata bem fechada assim Sabe? Tu se sente Esquece que tá ali Numa região central de Londres Olha o esquilo amor Oi amiquinho Oi Oi amiquinho Oi Oi gente Tá procurando comidinho? Tá sim? Eu acho que ele tá procurando comidinho Vamos? Vamos caminhando amor Ó Gente, tá bem cortadinho? Tá mesmo amor Ó tem um esquilinho embaixo do barco É verdade Tem outros que tem lá né amor Esse parque é cheio de esquilos Tem bastantes esquilos nesse parque Vem Vamos caminhar lá Tem bastantes esquilos nesse parque Você sabe o nome desse parque? Não O papai te falou antes Você se esqueceu? O nome desse parque é Holland Park É Holland Park É assim mesmo Quando eu estava lá em casa eu esqueci o nome Tá bom Além disso tem o Kyoto Gardens Que é um jardim japonês Claro que agora a gente foi e é um verão com muita seca Então estava tudo meio que morto A grama morta Então não estava o jardim mais lindo do mundo Mas eu já fui ali no outono Quando está tudo laranjinha Já fui na primavera Quando as flores estão a milhão E é lindíssimo Ele é muito bem cuidado Muito bonito Tem uma cachoeirinha com peixinhos Os peixes grandes Até não são peixinhos A Alice passou ali e adorou Quer ver o patinho? Vem cá Vem aqui na pontezinha Ali é difícil de ver amor Tem muita planta aqui É fácil O que é isso? É a água Que tem umas pontinhas em cima Tá meio verde né? Nem dá pra ver a água Ih os patinhos são lá no final Agora não dá pra ver Olha lá no fundo Não são patinhos São outros pássaros Mas o papai não sabe o nome Cadê os peixinhos? Vamos ali na pontezinha Pra gente conseguir olhar eles Só que na pontezinha tem que dar mão pro papai Tá bom? Vai atrás do papai amor E olha só Tá vendo aquela garça lá? Ele é cinza também Tá vendo? É um peixe coção grande Que ele passa aí Tá vendo? Ele se mexeu agora Viu? Lá na frente Que coção acabou ali Que lindo né? Vamos lá perto Pra gente ver ele mais perto Vem cá Olha o peixão Que peixe grandão amor Eu vi um peixão Você viu amor? Que grande Olha que peixe grandão Que grande não é? Olha só Esse é um peixe grandão Também Aqui tem um pequenininho Viu? O pai faz Quer fazer igual Liz? Quer fazer igual? Não Tá bom Eu vou ficar olhando a estátua aqui Tá Olhou a estátua? Agora vamos ali ver o pavão Vamos ali ver um pavão e uma garça Cadê a garça? A garça tá em cima do muro E tem um pavão em cima do muro também Tem um pavão em cima do muro E tem um pavão embaixo do muro Vamos ali mais pertinho pra olhar Vem Tem um pavão Uma garça e outro pavão Abre o rabo Levanta a cabeça e entra o rabo Vamos pavão A gente quer ver como você é bonito Ele tá se coçando aí eu acho Olha o esquilinho Olha o esquilinho lá Olha o esquilinho Olha o esquilinho Senta aí Sim É? Eu vou colocar muito medinho É? Acho que sim Olha o rabo da cabeça O que você falou pra ele, amor? Bate a barba Você quer ver como você é bonito Será que ele entendeu o que você falou? Dá um salto É, olha ele vai subir lá em cima E também tem uns jardins de tulipas ali perto A gente acabou não indo porque não é época de tulipas Mas eu já fui na época de tulipas Claro que não se compara os jardins da Holanda Mas ver tulipas assim num jardim é sempre uma coisa muito maravilhosa E tem outras Tem cafés Tem uns prédios bonitos ali dentro também E tem o playground da Alice E aí a gente finalizou o nosso passeio Playground da Alice não, né? O playground do parque A gente já finalizou nos passeios Tem pra crianças maiores também A gente foi no de crianças menores Porque eu só queria deixar ela brincar um pouquinho antes da gente ir embora Ela brincou um pouquinho ali Ali na frente tem o playground, amor Aqui? Não, aqui é o jardim que a gente tava, amor É logo ali na frente Eu vou olhar onde é que é pra você, tá? Ali, ó Você não quer ir no playground? Sim Então vamos Um Por que que eu não tenho dois? Minha, tá estragado dois Já apagou o dois Finge que tem o dois e vai Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Cadê o oito? Cadê? Cadê? Oito Nove Dez Fomos embora Eu destruída Com as costas doendo de tanto caminhar nessa gestação Mas felizes Porque é um passeio muito gostoso de fazer Espero que quem for passear em Londres Aproveite essas dicas E quem tá assistindo aí em casa E que nem tem plano de vir pra Londres Mas que queria muito conhecer Ou que nem fazia ideia que isso existia Espero que vocês tenham curtido o nosso passeio Que tenham gostado aí Do que que eu consegui mostrar E se gostaram Comentem aí Me contem o que que vocês acharam Ou se você tem alguma outra dica ali Às vezes alguém Alguma pessoa Ah, sempre que eu vou pra Londres em Rio Tem aquele cantinho que eu vou E eu nem tava sabendo Quem sabe na próxima eu já vou também E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo Tchau, tchau 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 Tchau